Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Leo E galera, desculpa a cara de sono Mas o Êtulo acabou de chegar aqui me chamando Desesperadaço Tá gravando ali, falou que tá trincando De medo e basicamente Vamos ver o que que ele quer, mano Mano, o que que foi? Fala aí pra galera De boa, relaxa Eu nem ia chamar ele, galera Eu achei melhor chamar Se eu te falasse, eu acredito Olha essa portinha aqui Tava aberta Lembra que a gente trancou o cadeado Pra não ficar correndo risco? Mano, assim, claro Eu não sei Você é louco, jamais Você não tá zoando não, né? Jura pro tudo, mano Eu deixei, tá aberto Eu tô muito rindo, véi Só você, mano, agora eu trinquei Deixa eu fechar aqui Eu não posso fazer muito barulho Vou ficar lá, tô dormindo, galera Poxa, tá toda aberta aqui Esse barulho E craque, craque Mano, craque Mano, tá de boa Mano, como assim, gente? Eu já trancava tudo aqui, mano Tava aberto, véi Não tem nada aqui Não tem nada aqui, não? Diferente? Até agora que eu vi, não Deixa eu ver Tem parafuso Mas que merda, véi E a porta aqui tava aberta, mano Eu desci com a chave, tá ligado? Eu desci com a chave Para abrir essa porta aqui, ó E já tava aberto Galera Eu nem parei, mano Puta, eu nem parei, mano Eu desci tão rápido Fecha essa porra Mano, tá melhor que os tampos Bem que sério Tava aberto aqui, mano Acordei de madrugada, véi Do nada, do nada Tô ouvindo barulho de porta É lá daqui, mano Mano, é muito estranho Você me zoou Que merda? Você me zoou Por que abriu, né? É, eu ia te perguntar isso agora, mano Mas por que, véi? Não tem sentido Não tem, não Enfim, galera Deixa eu ver aqui Se tem alguma coisa diferente Que merda, né, mano? Sim Eu achei que era zoeira sua, mas Mano, isso é louco Galera, é o seguinte, mano Tanto que eu vou pra você ver como eu não tô zoando Eu tô gravando com o celular, véi Sim Não, você estaria com a câmera Eu não tô gravando com a câmera Galera, deixa nos comentários aí O que vocês acham que é Porque, mano É bizarro, mano Agora, sinceramente, eu não sei, mano Mano, sério Eu tava dormindo Ó, minha cara de sono aqui, galera Sem zoa Que merda, né? Sem zoa Eu fiquei, mano A Lara tá dormindo Já vem aqui Nem faz Nem fala nada pra ela Não, nem eu vou falar Se não vai morrer de jeito Sim Deixa só entre a gente mesmo e já é Olha que ela vai ver o vídeo, né? É, isso é Mas Você já rondou um pouco a casa ou nada? Nem nada Que merda Eu também queria saber É, é perigoso, hein, mano Agora que eu tô vendo Deixa a casa assim, ó Tudo ligado Porque vê tudo lá dentro Sim Aí é foda, mano É uma periga Que aí da bandeira, mano Caralho, tô descalço aqui, mano Isso é louco Bem sério Sim Teve um Teve um dia que eu mostrei pra galera aqui A parte de cima Ligou? Ligou sim, mano Ah, putz Sim Sim O que? O que é isso? Você é louco? Gasta a maior energia, mano. Não vira, mano. Não vira. Galera, é o seguinte, mano. Deixem aí nos comentários o que vocês acham quem pode ter aberto esse daí. O que pode fazer o que pode acontecer. Mano, às vezes eu posso estar falando nada com nada aqui porque eu tô com sono. Tô com muito sono. E, mano, sério. Bem sério mesmo. Tô ficando com medo. Muito medo. Nossa, mano. Você é louco? Bem sério. Vou ali com o Italaque. Sério. Mano, eu vou dar uma rondada na casa pra ver se não tem nada. porque pode ir. Bota a frente aqui, velho. Olha o que eu falei. É só esperar, mano. Só questão de tempo. É só arrumar a casa. Tô ficando tudo na imagem aqui, velho. Cadê? Nossa, por que tá tudo bom? Não sei lá aqui, mano. O que é isso? Parece que passou um macaco aqui, velho. Sei lá. Galera. Nossa. Eu vou terminar meu vídeo aqui. Vai continuar lá no canal do Léo. Mano, tem muita coisa aqui, velho. A gente vai continuar o vídeo no canal do Léo. Credo, mano. Tá molhado, mas eu acho que tem mijo. Nossa. Enfim, galera. Eu espero que vocês usaram. Vai, favorito. Caraca, galera. Que bizarra isso. Que bizarra. Desculpa esses vídeos, galera. Que bizarro, mano. Que bizarro. Mano, tá muito bagunçado, velho. É, deixa eu ligar o flash pra ele mudar seu vídeo aí. Aham. Tá uma zona, velho. Pô, terminei meu vídeo porque... Será que aqui tá aberto? Não sei. Por que você bateu aí? Eu não bati aqui. Ô, Léo. Eu não bati. Você tá zoando? Não. Para de zoar. Eu não bati não, caraca. Por isso que eu ia pra você. Você tá com a mão aqui. Não tava, mano. Eu não tô zoando. Você é louco. Eu tô morrendo de sono, velho. Mano, você viu que eu coloquei a mão na maçaneta? Nem vem, mano. Amor. Nem vem. Amor. Mano, tem que trancar tudo nessa casa, velho. Puta, mano. Eu queria que eu gravasse pro meu canal agora, mano. Você viu, eu encerrei no vídeo a hora que aparece. Já começou as merda já, mano. Uma pessoa bateu na porta, velho. Já começou as bostas. Enquanto a gente gravava. Puta, graças a... Mano. Mano do céu. Eu peguei isso. Eu peguei isso. Você gravou? Eu peguei isso. Eu peguei isso. Mano, não, 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 não. Mano do céu. Mano, como assim, velho? E é dura essa porta, galera. É dura, mano. Olha isso, ó. Ó, não é qualquer coisa que abre, ó. Ó, não tá abrindo. E eu juro que eu tô empurrando, galera, ó. Ó. Vou empurrar, ó. Ó, ó meu dedo indo pra trás, ó. Pra não falarem que eu não tô empurrando, ó. Puta, puta, deu. Não, sai, sai. Vambora aí. Caraca, mano. Tu devia tá gravando, mano. Olha isso, olha isso, olha isso. Mano. Mano do céu. Tem alguma coisa muito zoada aqui, velho, na boa. Sai fora. Mano. Mas a gente tem que descobrir, mano. Porque esses negócios aqui não é normal, não, mano. Não é normal. Não é normal. Galera, é o seguinte, mano. Vocês viram aí? Vocês viram? O que que aconteceu? Falta falar que foi a gente. É. Falta falar que foi a gente. Eu acho que tem até um macaco escondido ali atrás. Né? É, galera. A gente tá criando um macaco aqui. Seguinte. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Vocês viram o que aconteceu? Mano. Sério. Deixar muito like nesse vídeo. Comenta o que vocês acham que é. Quem que abriu ali dentro da casa. Onde a gente tinha trancado. Mano, eu tô sem palavras. Eu tô sem palavras. De verdade. Não tô acreditando. Vocês viram o que acabou de acontecer. As coisas começaram a acontecer igual lá na casa. Mas enfim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Comenta. Compartilha. Se você for novo no canal, não se esquece de se inscrever. Que isso ajuda bastante o canal a crescer. E a gente vai continuar investigando. Beleza? A gente não vai deixar isso daqui. A gente vai continuar procurando algumas coisas. Que a gente possa encontre dentro da casa. Porque tem muita coisa dentro dessa casa aqui. Beleza? Então, basicamente isso. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.